Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato. Seja bem-vindo! E você que está chegando agora aqui no canal, mesmo você que já conhece o nosso trabalho, mas ainda não teve oportunidade de se inscrever, considere aí se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Pode acreditar, isso vai nos ajudar bastante. E aquele amigo que puder e quiser ajudar a manter o canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa lá na descrição deste vídeo. Caso não possa, é claro, não tem problema, pois a sua companhia, a sua participação aqui no canal já é de grande importância para a gente. E aproveitamos para agradecer aos amigos Bernardo Forra e Maurício José. Esses parceiros contribuíram com o canal recentemente. Obrigado, amigos. Bem, pessoal, nos últimos dias nós estamos até nos acostumando a receber notícias sobre ataques ucranianos a instalações ou aposições de sistemas de defesa aérea dos russos. Hoje, dia 3 de junho de 2024, logo pela manhã, diversos meios de informação divulgaram imagens daquilo que disseram ser mais um ataque recente contra um sistema de defesa aérea S-300 ou S-400. Não existe ainda um consenso sobre a data exata deste ataque, mas as mídias informam que ele aconteceu aí entre os dias 1º e 2 de junho de 2024. Alguns meios de informação costumam dizer que os alvos são os S-400, mas, devido a grande semelhança entre eles, normalmente fica difícil identificar qual deles foi atingido. As imagens que a gente recebeu mostra veículos de um desses sistemas em chamas e, de acordo com as diversas mídias que noticiaram o ataque, esses veículos foram atingidos por foguetes lançados por um sistema Haymars, que destruíram pelo menos cinco veículos. Entre estes veículos, pelo menos dois são lançadores de mísseis. O detalhe pessoal é que este é mais um ataque realizado de acordo com as novas regras de engajamento permitidas aí recentemente pelos países membros da OTAN, pois o sistema de defesa aérea atingido se encontrava dentro do território da Federação Russa, mais precisamente em uma pequena vila bem próxima da cidade russa de Belgrude, e certamente estava implantado ali para prover proteção aérea a esta cidade. Eu disse que este é mais um ataque dentro das novas regras permitidas pela OTAN, porque logo após serem divulgadas as informações a respeito da decisão lá do Joe Biden de permitir que armas dos Estados Unidos fossem usadas contra alvos dentro da Rússia, os ucranianos usaram o sistema Haymars fabricados nos Estados Unidos para lançar uma salva de foguetes contra áreas civis dentro da cidade de Belgrude. Mas voltando aí aos sistemas de defesa aérea, nos últimos dias a gente observou uma intensa campanha ucraniana contra estes sistemas russos, em um claro movimento que visa neutralizar o escudo de defesa aérea dos russos. Ultimamente e em diversas ocasiões estes sistemas foram atingidos lá na Crimeia, inclusive com a utilização dos mísseis balísticos ataques recém recebidos de seus aliados norte-americanos. Nos últimos dias, em uma escalada sem precedentes, tivemos também ataques de drones de longo alcance a dois sítios de radares de alerta precoce que fazem parte da estrutura de dissuasão nuclear da Rússia. Uma análise da situação nos faz acreditar que os ucranianos sabiam de antemão que a OTAN aprovaria o uso de suas armas para atingir alvos lá na Rússia. Acreditamos que essa liberação inicial para atingir alvos apenas nas proximidades de Kharkiv, como aconteceu, em breve será estendida para que possam atingir alvos bem mais fundo no território russo. E provavelmente os ucranianos já sabem disso. Possivelmente esse aí é o motivo de estarem empenhados em uma campanha de eliminação dos sistemas de defesa aérea dos russos, com a finalidade de facilitar o emprego futuro de munições de longo alcance contra alvos mais importantes bem fundo no território da Rússia. Uma bateria de S-300 ou S-400 é um sistema complexo e leva tempo para ser fabricada. Daí uma pergunta precisa ser feita. Qual a estimativa sobre a produção desses sistemas versus as suas perdas para os ataques ucranianos? Sabemos que antes da guerra os russos possuíam grande quantidade desses sistemas de defesa, mas sabemos também que o país é muito grande e os ataques que estão por vir forçarão uma maior distribuição desses sistemas para proteger alvos em diversas partes do território russo. O que a gente não sabe é a quantidade exata desses sistemas que já foram destruídos e qual o impacto disso na proteção de estruturas russas. Outro detalhe é que os caças, os F-16, que deverão chegar dentro de alguns meses, também terão autorização para atingir alvos dentro da Rússia e hoje os S-300 e os S-400 representariam uma séria ameaça a estas aeronaves. Com a eliminação de parte desses sistemas, os F-16, S-27 e os MIG-29 ucranianos, passariam a operar com uma preocupação a menos, tendo aí que se concentrar quase que somente nas ameaças representadas pelos caças russos, MIG-31, SU-30 e SU-35. A verdade, pessoal, pessoal e que alguns teimam em não reconhecer é que a Ucrânia e seus financiadores estão em um momento difícil. Sabem que a infraestrutura do país está destruída e que estão perdendo a guerra, pois as tropas russas continuam avançando, às vezes lentamente, mas continuam avançando. Por isso, os aliados tentam medidas extremas, provocativas e perigosas, como atingir estruturas do sistema de dissuasão nuclear dos russos e também autorizar que a Ucrânia use armas ocidentais para atingir alvos na Rússia. Isso são medidas extremas, provocativas. Nós aqui somos de opinião de que Putin conduziu uma guerra suave, poupando seus inimigos. Isso até este momento. E isso deu a esses inimigos coragem para aumentar gradativamente o nível das provocações. No final do mês de maio, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que os ataques ao território de seu país, feitos com os modernos mísseis de precisão, não podem ser feitos apenas pelos ucranianos. Eles precisam da participação de pessoal da OTAN. O Putin disse que a OTAN é quem está escolhendo os alvos e programando os mísseis, e os ucranianos estão apenas puxando o gatilho. Às vezes fazem isso sem nem mesmo saberem para onde o mísseis está voando. Ele disse também que o ataque dentro da federação russa com mísseis da OTAN não ficará sem resposta. Pois bem, Putin, esses ataques já começaram e nós aqui aguardamos a resposta. Pois é, amigos, é isso aí, né? Nós vamos parando por aqui. Obrigado aí pela sua paciência e pela sua excelente companhia. E até o nosso próximo vídeo.